Bom dia, ontem, quando começou aquela chuvada monumental, eu peguei um telefone e liguei para algumas pessoas da zona onde eu moro, que é a Benfica, e disse assim, isto não demora nem 10 minutos sem que haja uma inundação. Dito e feito, há aqui zonas da zona de Benfica, mas outras zonas da cidade de Lisboa, onde basta chover um bocadinho e a água amontoa-se. Mas esta acumulação de água não tem a ver com os sargentos mal limpos, é claro que isso também influencia, mas a questão não é essa, é que há mesmo erros de concepção naquilo que é o planeamento e a infraestrutura desta zona. E dessas zonas de Lisboa. O que eu acho piada é que nós andamos a fazer obras em Lisboa, os célebres, uma praça em cada bairro, não é? Algumas dessas praças ainda estão a ser concluídas, porque como vocês sabem as eleições são daqui a umas semanas, eleições autárquicas, e a gente nem se preocupa com estas coisas, não está a ver? Desde aquelas célebres mexidas no Marquês, que uma vez um popular questionou António Costa quando era presidente da Câmara de Lisboa, porque aquilo ia correr mal, e de facto correu mal. Mas o que me faz a impressão é estarmos a gastar dezenas de milhões de euros com estas coisas, das obras, sem incondicionar aquilo que são os problemas crónicos da infraestrutura de saneamento de Lisboa, está a ver? Pronto, mas enfim, é preciso gastar dinheiro em cada praça, em cada bairro, em vez de gastar dinheiro nisto. E já agora eu perfeito para dizer, eu nas eleições autárquicas nunca votei segundo partidos. Voto sempre segundo pessoas, e portanto aqui o problema não são partidos, são as opções que as pessoas fazem. Bom, então vamos lá à agenda de hoje, temos aqui umas quantas coisas. E a primeira coisa que me apetece dizer, vou-lhe mostrar uma manchete, que é a manchete do Jornal de Notícias, que é para não dizerem que eu é que invento estas coisas, não é? Então é assim, a manchete do Jornal de Notícias diz, cirurgias, tempo de espera é o maior dos últimos seis anos. Agora veja os pormenores. 211 mil pessoas aguardam por operação e 31 mil fizeram-na fora do prazo. Não acabou. 22 mil doentes passaram à frente e foram inscritos e operados no mesmo dia, contrariando a antiguidade. Bem, a primeira coisa que eu gostava de perguntar é, ó fofinhos, onde é que vocês andam? Hein? Estão de férias? Já estamos no final do mês de agosto. Estão distraídos? Ou é aquela do, eu não vejo, eu não ouço e não falo? Isto que está a acontecer tem uma razão, fofinhos. São os cortes. São as cativações, não é? Aquelas cativações que motivaram aquela euforia do Dr. Mário Centeno na sexta-feira, quando foi fazer aquela conferência de imprensa inédita, aliás. Está a ver? Isto é assim. Não se pode comprimir despesa à bruta, de forma transversal. Não faz sentido. Essas coisas acabam nisto. Está a ver? E isto acontece. Bom, e já agora, os fofinhos que estão desse lado, não me venham dizer que eu é a favor de corte de despesa. Eu sou! Não era! Sou! Mas o problema é que não se faz assim. Isto tem de se identificar. Onde é que é preciso cortar e o que é que é preciso mudar, que é para depois não faltar nos outros sítios. Já agora, não me venham com a história. Ai, mas que nos tempos da troika foi tudo a eito. Pois é. Nessas alturas vai tudo a eito. Mas só vai a eito, porque depois nós, nos momentos de bonança, não fazemos esta escolha. Cortas aqui, que não faz sentido, e pões ali. Mais, aumentas a despesa aqui, porque isto é prioritário. Nós não fazemos isto em período de paz, ou seja, de bonança. E depois, quando vêm os momentos de aperto, quando o pessoal lá fora diz assim, não te empreste mais dinheiro. Pronto, acaba desta maneira. Está a ver? Agora, o que me incomoda a mim é ver tanta fofice. Daqui a alguns anos, fazias manifestações por tudo e mais alguma coisa. Mas, sobretudo, coisas destas. Bem, não faz sentido, pois não. Mas acontece. Mas, ó fofinhos, pelo menos deem um ar da vossa graça, está bem? Assim é chato. Bem, segundo ponto. Auto Europa. Ou seja, fábrica de palmela, produção da Volkswagen. Como sabe, a Volkswagen vai lançar um veículo novo. Um SUV compacto. Nós, recorda-se o Dills on Wheels. Já fizemos alguns testes destes modelos. Que é o segmento onde as vendas estão a correr como peizinhos quentes. Aquilo sai como peizinhos quentes. E a Volkswagen vai fazer aquele modelo. E vai produzir 200 mil carros. Nunca a Auto Europa produziu até hoje 200 mil carros. É preciso meter cerca de 12 mil trabalhadores. Mas também é preciso produzir por turnos. O que eu acho piada ontem foi que os sindicatos, nomeadamente, vamos chamar nomes, está bem? Os sindicatos controlados pela CGTP, os fofinhos do Arménio Carlos, decidiram convocar uma greve. Já tinham passado por cima da Comissão de Trabalhadores. Repara uma coisa. Os trabalhadores elegem uma comissão para negociar com a administração. E negociaram. E estes sindicatos passaram por cima. Como um caterpillar passaram por cima da Comissão de Trabalhadores. A Auto Europa disse que nós não negociamos com os sindicatos. Negociamos com a Comissão de Trabalhadores. Pois, ontem, a Auto Europa decidiu marcar uma greve. Bom, eu já expliquei aqui uma vez que greves, por estas razões, e, sobretudo, depois da Volkswagen, ter dito a quem está a trabalhar na empresa que com o novo modelo era preciso trabalhar por turnos, inclusive ao fim de semana, a malta tenha acordado agora. E o que eu suspeito é que isto vai correr mal. Bom, eu sei que há pessoas desse lado que dizem assim você se deu à chantagem da administração, porque quando a administração diz que vai, ou das duas uma, ou leva uma parte da produção para outros países, sabe-se lá se um dia não vai mesmo a produção toda. Mas, enfim, eu não quero saber se é a chantagem ou não. O que me interessa como português, e como analista, é ver isto. Se uma parte da produção for para outro país, isso significa o quê? Eu dou-lhe duas coisas. A primeira é menos postos de trabalho, porque é aquilo que a Auto Europa vai fazer, vai contratar mais pessoas. A segunda questão é mais grave ainda, que é menos produção em Portugal, menos valor. É assim que se chama a economia. Menos valor produzido em Portugal. Portanto, nós ficamos mais pobres. A Auto Europa tem um peso muito grande no nosso PIB. E, portanto, aqui a questão é, não quero saber se há exagero, se não há na administração. É irrelevante. Para os sindicatos, para os trabalhadores, para o país, é irrelevante. O que é relevante é, nós, se isso acontecer, vamos criar menos postos de trabalho, e vamos produzir menos riqueza. Ora, isto que a malta quer, bom, fora o efeito a prazo, não é? Eu acho que, ontem, o sindicalista dizia assim, vai ser uma grande greve. Vai, vai. Vai ser um grande atiro no pé. Está a ver? Porque a medida do sucesso desta greve, para os sindicatos, é uma coisa, mas para a empresa vai ser outra. Eu, se fosse responsável da Volkswagen, a medida do sucesso desta greve, para mim, contava como, bem, esta malta, não está muito interessada em perceber que há concorrentes que podem fazer o mesmo que eles fazem. E, se calhar, até é mais barato, não é? Bom, era bom pensar nisso. Bem, que é para não estarmos aqui a perder muito tempo com agendas, já agora, e, aliás, para não falhar nenhum ponto, deixe-me só pegar no último ponto, que é uma questão muito interessante. Só para olhar aqui para os números. Tem a ver com o IRS. Como já percebeu, o Governo decidiu, e ainda há a dizer que vai baixar os impostos no próximo ano. E vai. O IRS. Deixe-me, para você ter uma ideia, do impacto do IRS no seu bolso, deixe-me dizer o seguinte. Quem ganha por ano até 7.091 euros, paga 14,5% de IRS. Quem que ganha entre 7.091 a 20.000 euros, paga 28,5%. Quem ganha de 20.261 a 40.522 euros, paga 37%. Bom, eu vou pôr este quadro daqui a pouco aí. O que é que o Governo está a dizer? Está a dizer que vai partir, provavelmente, não está decidido, mas vai-se partir o escalão dos 7.091 a 20.000 euros, que é o tal onde se paga 28,5%, vai-se partir em 2. eu até percebo que é uma vergonha passar a pagar impostos deste nível com este rendimento. Bom, e também acho que vai haver um desagravamento no escalão de 20.261 a 40.522. Para você ter uma ideia, quem ganha 40.000 euros por ano, quer dizer mais ou menos 2.900 euros por mês. Quem ganha 30.000, quer dizer mais ou menos 2.100, quase 2.200 euros. Diga-me uma coisa, você acha que estes salários merecem taxas de IRS de 28,5% e de 37%? Não merecem, pois não. Pois é, mas eles existem. E sabe porquê? Porque nós gastamos muito. E, portanto, é preciso ir buscar dinheiro para isto. Agora, o que é o ponto mais interessante aqui? Perguntará a você, então, mas este dinheiro cai do céu, porque isto é dinheiro que vai deixar de entrar nos cofres do IRS, não é? Pois é, não, este dinheiro não cai do céu. O que você vai ver acontecer, de certeza, é que alguém vai agravar os escalões a seguir. Ou seja, a gente está, progressivamente, a pôr cada vez mais impostos em cima das mesmas classes. Está a ver? Para depois suportar estas coisas. E isto, em minha opinião, vai correr mal. Mas pronto, como a melhor coisa é deixar aparecer os factos e depois fazer análise, a gente está de marcar uma conversa para mais tarde sobre isto. Há uma coisa que é certa aqui. Para se baixar uns, vai ter que se aumentar outros. Até porque, como você sabe, o governo está a aumentar despesa. Já agora só o último ponto dedicado aos fofinhos que ontem vieram o quê. Mandar umas bocas sobre É pá, você não tem razão. O orçamento da Segurança Social está melhor do que nunca. Não está nada desequilibrado e não sei das quantas. E o adicional ou em mim não serve a pagar impostos. Ó pessoal, eu não sei se vos pagam para fazer essa figura, mas se pagam, vendam-se caro, caramba. Porque isso é meio idiotice, não fui eu que disse isto. Foi a Mariana Mortágua, foi o Primeiro-Ministro que disse isto. Nós vamos aumentar o IMI até para ir pagar as suas pensões. Está a perceber? Não fui eu que disse. Portanto, se se vendem, para dizer esses parvoísos que vêm dizer para aqui e para a minha página, pelo menos vendam-se milionariamente. Está a ver? Não façam essas figuras. Só vos desprestigia. E pronto. Ficamos por aqui. Não vou embora, sem lembrar que esta semana, quinta-feira, já iremos ter Think Tank com o Jorge Marrão e com o Joaquim Aguiar. Eu darei notícias sobre isso amanhã e depois de amanhã, sobre a hora. E não me quero ir embora sem lhe desejar um bom dia. Agradecer a paciência que teve que estar desse lado. Pedir para pôr ali um likezinho e, sobretudo, partilhar, que é a melhor forma de divulgar a informação nas redes sociais. Muito obrigado. E até amanhã às 8 da manhã. E até amanhã às 8 da manhã.